Oi, meu povo! E aí, como vocês estão? Eu sou a Nandara Barbosa e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Ops! Essa sou eu! No vídeo de hoje a gente veio aqui mostrar pra vocês algumas comprinhas que a gente fez pro nosso apê. Eu vou até lá no Instagram se vocês queriam um vídeo de comprinha, né, que eu mostrasse o link que a gente tem aqui deixar pra trazer, gente, pra vocês verem, que a gente comprou praticamente nada e foi tudo só entre de cozinha porque o nosso tão sonhado armário da cozinha chegou, chegou no início da quarentena aqui e a gente já não tava mais, até então tava esse todo na portaria e a gente veio super ansiosos pra montar ele então a gente quis comprar coisas, né, pra decorar ele, enfim, vamos mostrar. Primeiro item que a gente comprou foi uns copos, um kit de copos. Vem nove copos E meu povo, a história desse copo, nossa senhora, eu não sei nem explicar. Mas enfim, antes mesmo que eu e o Gilberto moraram junto, né, acho que lá pra 2017 toda vez que eu vi esses kits assim de copos, que na época era R$9,90, ele custou atualmente R$15,00, foi ele, R$14,00 alguma coisa, R$15,00. Eu sempre ficava, Gilberto, vamos comprar esses copos, que um dia quando a gente for morar junto, a gente já vai ter pelo menos uns copos e eu sei o que lá, e Gilberto não vi, não sei o que, Gilberto sempre me parava, meu povo. Eu sempre queria comprar essas coisas em casa, sabe, eu sempre fui louca, muito antes de, tipo, ter uma casa, né, morar junto e tudo mais. Eu sempre queria comprar, e Gilberto nunca me deixava comprar, né, não? Eu fiquei enganado porque, sabe, eu não queria comprar. Aí depois de tanta luta, agora eu comprei um kit de copos, a gente tem outros copos aqui, né, mais copos, nunca diz mais, eu sempre gosto de ficar trocando as coisas. Aí eu comprei esse kit com muito ódio, porque, né, tava mais caro, eu podia ter comprado antes, por não, não, eu não comprei, gente, eu até tinha que pagar as coisas no preço mais caro, que já foi um dia, sabe? A sobrenomeira. Agora a gente vai ficar pedindo aqui, os potes que a gente comprou, ó, foi potes pra botar café e açúcar, pra deixar de fecho também, que a gente tava deixando antes, em um anjo de tapaueta, sabe, o café e o açúcar. A gente ia comprar mais potes, mas eu achei um roupa, tá, que a gente corra de casa. É muito caro, porque eu amo ter as crianças no preço, porque você tem que ser rica, porque isso aqui, a gente tem um pote, velho, 15 reais. Então eu dei 30 reais, eu dei assim, ó, deixando o fígado real. Então, né, e a melhor compra foi esses negocinhos, aqui, essas colheres, pra pegar arroz, enfim, foi super barato. Foi menos de 5 reais, 3 colheres, ó, vim uma concha, um negocinho de arroz, e esse outro aqui, que eu não sei pra que é. A gente já tem um kit dessa aqui, aí eu comprei esse outro, porque tava muito barato. E eu queria mais pra botar pra decorar, assim, no negocinho que eu vi. Depois, quando a gente organizar todo em a cozinha, eu posso mostrar pra vocês. Eu não aguento assim pra decorar, vai ficar bem legal, hein? Fica a récita. Aí, claro, né, como eu amo café, eu comprei umas xícaras, e, minha gente, eu amo xícaras, mas eu sou muito amarrada pra comprar, porque são muito caras. Essa aqui foi 9,90. Uma xícara de 9,90, eu acho isso muito caro, né, pras minhas condições. Aí, eu só comprei uma vez, mas eu queria comprar duas, mas eu não tomo café, então, como só sou eu, a gente, essa eu detesto café. Aí, eu comprei só uma, depois eu vou comprar outras, só pra botar, pra decorar mesmo, eu quero um negócio só pra decorar. E também comprei, né, um burro e faltou pra colocar álcool, pra ficar lançando os móveis, as folhas, quando chegar, enfim. Ah, essa que eu vi todo meu Deus, vai, velho. Eu tenho um Deus. Vai. E a gente também comprou esses dois, como eu não disse? Negócio, pra comprar gelo. É, pra fazer gelo, na verdade. E a gente não tinha corrupado pra fazer gelo, tudo mais. Pode não. É, e essa franja é minha. Foi dos franadas, na verdade, mas montar lá na fronteira, já usei, foi bem baratinho, acho que foi meio 2 reais da janela. E esses potinhos aqui, acho que foram uns 3 reais. E, por fim, o filho do da gente, né, que a gente teve que deixar. Gente, vai lá. Porém, foi um bom investimento, que é muito bom. É, eu tô ficando viciada em fazer mesmo pote, então, a gente comprou um kit de pratos, que veio 12 peças de pratos, um prato até lindo. E eu gosto mais de comprar essas coisas assim, sem detalhes, sabe? É um prato branco. Vendeu, que não estava ali, ó. Olha como é bonito. Vai acabar assim. É, e daí vem 4 pratos fundos, 4 pratos rasos, e 4 pratos de sobremesa. É muito lindo ele, eu achei super chique. Foi 60 reais os 12. Parece que vai ter gente que vai achar uma boa roupa, mas vai super caro o prato, gente. Super caro mesmo. Aí eu disse, isso é o uso do contrato que eu vou comprar na minha filha. Quem quiser vir a marca comer na minha filha, vai comprar aqui seus pratos da sua casa. Eu fiquei falando, amor de Deus. Super caro. Meu povo, vindo aqui, né? Então eu ponho no vídeo de vocês em outro dia pra mostrar que a gente comprou essas de uso garrafas também. A gente esqueceu de mostrar que já tava na geladeira. Aí passou batido. E também essas toalhas aqui, a gente comprou acho que uns 4 toalhas brancas, porém a gente já usou algumas. Comprou tanto de corpo quanto de roxo também. Só isso, voltem para o vídeo. A gente comprou também o conjunto de sobremesa, que vem 12 peças, foi R$22,00. Cara, tem isso também. Mas esses potinhos assim, ó, de sobremesa, tem um potinho e a colherzinha. Ainda nem usei, nem nada. E acho que eu vou deixar isso de feito, nem que de parecido. E tudo pra mim, a gente tá comprando tudo nessa pegada, preto e branco, sabe? Bem menina a luz, pra não ficar com o negócio desagerado. A nossa cozinhar aqui, eu já acho ela bem escura. Então a gente tá procurando deixar o ambiente bem clean, pra ver se não escurece ainda mais. Então, assim, algumas coisas eu comprei preto, se eu comprei mais neutro, assim, esse potinho eu queria que a tampa fosse branca. Aí a gente ainda vai comprar outros potinhos de tempero, que a gente não achou. A gente comprou os temperinhos, tudo certinho pra botar nos potinhos e fazer o negócio que eu quero, mas a gente não achou os potinhos de tempero ainda. E por fim, e não menos importante... Cadê a tampa do lixo? Um lixo. Aí a gente comprou um lixo, 13 gramas, então eu vou botar na pia, pra gente deixar algumas bolsas penduradas. Aí a gente tem um lixo. Aí a gente tem um lixo. Aí a gente tem um lixo pra botar assim, o negócio da pia vai colocando as coisas assim, pra ver se, né, seja mais organizado. Aí a gente vai montar o armário hoje, provavelmente. Depois eu vou mostrar pra vocês o tour da cozinha, como era, e como vai ficar também. Eu quero mudar muita coisa na cozinha. É, acho que com o armário vai ter mais caro de cozinha, no vídeo, no lugar, cozinha. Agora eu acho que eu tô fazendo tudo no apartamento. Agora eu acho que vai demorar um pouquinho, porque eu quero mudar muita coisa ainda, e no salto de dinheiro. Porque tá comprando esse pouquinho de coisa, por um rim, pra casa eu acho que eu vou ter que me doar por conta, né, eu tô lá todos os outros meus vídeos de barco, pra poder ter dinheiro. Aí a gente vai mudar muita coisa, mas assim, a vista do que era, se eu tava bem, é meu oito, né. E é isso, meu povo. Mas o que eu vou falar? Não. Não é fácil mesmo. E é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho como é a viagem dinâmica, né, de um afiraduto de verdade. É totalmente o posto, né, que eu já mostrei pra vocês. Eu vim aqui acabada, sem nenhuma maquiagem. Mas, como lá no Instagram, vocês falaram que queriam muito ver, vocês amaram o vlog, né, de sertane, pra Recife. Já queriam acompanhar mais como tava sendo por aqui. E aí eu vou gravando aos pouquinhos de tudo que vai acontecendo aqui, viu? Se você quiser, assim, outro tipo de vídeo, né, estilo esse, deixa aí nos comentários que a gente traz pra você, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho pra sempre receber notificações de vídeos toda semana, toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo aqui às 19h da noite pra vocês. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Até. Até. E aí Tchau.